Bom, vamos lá. Suponhamos que você tá tendo uma dificuldade imensa de matar o capeta que fica aqui dentro. Vocês sabem que chefe é esse, né? Bom, se você não conhece, é o Mog. O maluco é realmente insuportável. O ponto é, pra você entrar nessa área e lutar contra esse chefe, você tem que fazer a quest do Varré. Inclusive, tem um local aqui de farm de runas infinitas, já tem vídeo aí no canal pra vocês. Mas, mesmo você fazendo um monte de farm de runas, se upando, esse chefe é realmente um terror. Ele continua difícil. Então, meus amigos, eu vou ensinar um glitchzinho aqui pra vocês, ainda funcional, que funciona muito bem e você pode derrotar ele, tá certo? É um glitch bem, bem complexo, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não. É só você prestar atenção no passo a passo. Bom, vamos lá. Antes da gente enfrentar ele, você tem que pegar, já deixar aqui no pente, já pra você invocar um fantasminha, né? As cinzas. Eu vou invocar aquele maluco de asa, tá certo? A gente vai entrar pra enfrentar ele. Beleza, entramos pra enfrentar ele. Já invoca o maluco aqui, ó. E fica aqui, meu amigo, ó, na defensiva, spamando o popô aqui no portal. Fica aqui e vamos esperar ele finalizar, ele matar a nossa invocação ali, tá certo? Você vai ver, mano, esse maluco ele é tão apelão que 2, 3 hits ele já mata a invocação, ó. E as minhas invocações estão upadas, tá aí, ó. Matou, meus amigos. Vem aqui em sistema e sai do jogo. Ok, saindo do jogo então. Assim que sairmos do jogo, tu vai entrar novamente no jogo. Ok, bom, vamos para o glitch então. Bora lá, você vai fazer o caminho contrário. Presta bem atenção no passo a passo que não vai ter erro, tá certo? Não vai ter erro, é só você prestar atenção que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá certo? É só ir prestando atenção que dá certo. Chegou aqui, cuidado pra não chamar atenção de nenhum filho da mãe ali. Tu vai vir sedento querer sentar na graça, né? Não faça isso, tá? Não faça isso, não sente na graça senão o glitch não vai dar certo. Você vai vir bem aqui na beiradinha, ó. Se liga, presta bem atenção que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem uma pedra aqui, ó. Você vem com cuidadinho e cai aqui na pedra, certo? Caiu na pedra, continua mirando pra cá, ó. Tá vendo aquela pedra ali com as manchas de sangue vermelha? Tu vai se jogar aqui, ó. Ok, caiu aqui, você vai correr, correr, correr e já pula aqui, ó. Pra cair aqui na beiradinha, ok. Caso você erre o pulo, você vai ter que refazer o glitch ali já no boss, tá? Pra você fazer esse caminho. Ok, vai se guiando aqui por essas pedras brancas, tá? Não tem segredo nenhum, você vai se guiando por aqui. Bom, chegou aqui, tu pode invocar o torrent, tá? Pera aí que é mais aqui na frente. Calma aí, calma aí que é mais na frente. Onde que é mesmo? Aqui, ó. É aqui. Aqui você já vai poder invocar o torrent. Vem aqui, ó. Ele vai servir pra gente dar esse pulo aqui, ó. Já chegou aqui, ele já vai se desinvocar. Vai se guiando, meus amigos. Tá vendo essa parede aqui cheia de sangue? Você vai se guiando por aqui, ó. Ok, chegou aqui. Você vai pular aqui. Vai virar pra cá. E vai subir aqui. Tá certo? Chegou aqui, ó. Já pega uma espada que você considera leve, tá? Que tem o golpe mais rápido. Depois a gente vai invocar o torrent de novo. E a gente vai ficar golpeando o ar enquanto estivermos montados no torrent. Ok. Chegou aqui. Tá vendo que vai ter essa fenda aqui, ó. Certo? Você vai se jogar aqui, ó. Ele vai cair aqui, ó. Tá vendo, ó? Caiu aqui. Tu vira pra trás. Ih, calma. Não deu certo. Deu, deu, deu. Deu. Ele tá batendo, ele tá batendo. Ok. Você vai cair, ó. E vai ficar batendo. Vai ficar spamando aqui o botão. Ficar batendo eternamente. E vocês vão ver a mágica acontecer, ó. Se liga, ó. Vai ficar batendo eternamente aí, tá? Logicamente eu vou acelerar o vídeo pra vocês. Mas presta atenção na mágica acontecendo. Olha lá, tá vendo lá, ó? A gente tá ganhando runas, né? Vocês estão vendo ali. Ok. Continua batendo. Pronto. Já era. Dá ok aqui. Ok aqui. Continua batendo por mais uns segundinhos, tá? Pra não ter erro nenhum. Não dá problema nenhum. Ó, você vai continuar ganhando runas ali, ó. Vai continuar batendo. Pois é. É um glitch de limbo, tá? Vamos continuar batendo só por mais uns segundinhos aqui. Beleza? Pronto. Acho que agora tá tranquilo. A gente vai pegar e vai voltar pra cá, ó. O nosso ponto de graça, tá certo? Voltamos para o nosso ponto de graça. Vamos lá, então. Vamos seguir o nosso caminho. Na paz, na tranquilidade. Chegou aqui, ó. Vamos subir lá. Pois é, meus amigos. É um glitch de limbo. Ainda funcional, tá? Tô gravando esse vídeo aqui no dia 16 do 6 de 2023. Eu odeio falar datas em vídeos, que automaticamente faz ele ficar datado. Mas, como vocês podem ver, sem corte e o glitch totalmente funcional. A gente vai lá naquela bonfire lá e já vamos deixar ela acionada pra nós, pra não ter erro nenhum. Mas é isso. Esse daqui é um chefe extremamente difícil, tá? Independente se você tá jogando New Game+, ou se você tá jogando a sua primeira jogada. É um chefe realmente bem complicado, um chefe difícil. E esse glitch aí, ele te ajuda, mano. Se você não curte ficar travado num chefe, tá ligado? Se você não curte ficar muito tempo no mesmo cenário, no mesmo boss, esse glitch te ajuda bastante. Claro, a sua gameplay, a sua diversão é você que faz. Você pode enfrentar ele do jeito que você quiser. Você pode passar dele do jeito que você quiser. Esse vídeo aqui é só uma utilidade pública pra você que tá se sentindo muito preso nele e queria derrotar ele de alguma maneira, independente de como fosse o método, tá certo? Foi então isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, é nóis. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.